No vídeo de hoje eu vou virar babá do filho da minha irmã por um dia. Eu tô muito animada, eu amo bebês, mas eu também tô preocupada, né? Porque eu vou ter que fazer tudo sozinha e não é uma boneca, é um bebê de verdade. Me desejem sorte, mas eu acho que eu vou me sair muito bem. Pois é, gente, vocês estão acostumados a me ver com boneca, que dessa vez eu tô com um bebê de verdade. Hoje eu vou cuidar do filho da minha irmã. Ela foi viajar, quem acompanha a Rafa no Insta viu que ela está lá na Europa e ela deixou o filho dela comigo. Olha, eu acho que ele gostou da titia, gente. Ele é muito fofo. E hoje eu vou cuidar dele por um dia. Sim, poderia ser por uma semana também. Ele é uma graça, olha isso. Olha que meu bem lindo. E hoje vamos cuidar dele. Eu acho que eu vou me sair bem nessa missão. Então bora começar que a Rafa deixou uma lista de coisas pra fazer. Oi. Gente, eu acho que eu já sei qual é a primeira coisa. Vem cá, rapidinho. É, eu sei qual é a primeira coisa. Vamos lá, trocar essa fralda. É, que lindo. Eu subi aqui pro meu quarto pra conseguir trocar o bebê. Porque aqui tem minha cama, tem uns bichinhos. Eu vou apresentar minha cama pra ele. Olha só, bichinho. Olha que lindo, ó. Ó, que legal. Legal, né? Ele é muito fofo, gente. Vou colocar ele aqui. E pode deitar. Ah, ele é muito lindo. Pelo que eu me lembro, eu sei trocar a fralda. Porque eu tinha um primo, inclusive eu sou madrinha do meu primo. Então assim, eu acho que eu sei o que eu devo fazer. É aqui que eu durmo. Sabia? É aqui que eu durmo. É aqui que eu passo minhas coisas. É, querido. Ele é um bebê muito esperto, gente. Vou virar ele de volta. Pronto, querido. Vamos te trocar. Você é muito menino. Você é muito menino. Ele tá rindo. Abençoe, singelo. Você é muito fofinho, muito fofinho. Eu acho que ele tá se divertindo comigo. Vocês até viram que ele sorriu agora, né? Calma. Eu lembro como troca uma criança. Calma. Ó, um pé foi. E eu não precisei tirar a meia. Um pé. Agora, o segundo pé. Isso. Ele é tão calminho. Isso. Acho que ele tá querendo se comunicar comigo. Ele quer dizer alguma coisa. É, gente. Foi um pouco difícil. Não. A fralda suja na boca, não. Mas eu acho que eu consegui. É, quase que ele come a fralda suja dele agora. Mas tudo bem. Vamos. E vira. É isso. Pra esse lado. Vamos colocar a calça nele. Ele é um bebê muito espoleta. Mas eu acho que ele gostou muito de mim. Com o pé. Muito bem. Com o primeiro pé. Isso. Muito bem. Agora o segundo pé. Venha, querido. Venha. Venha. Isso, neném. Muito bem. Vamos subir a calça agora. Ai, ele estica a perna pra ajudar. Meu Deus. Que criança esperta. Rafa. Seu filho é muito esperto. Vem cá. Vem cá. Pronto. 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 É meu sobrinho. Parece comigo. Olha. Agora que eu troquei a fralda dele. Eu percebi que tá um dia muito bonito, gente. Tá um céu azul. Poucas nuvens no céu. Assim. Um clima gostoso mesmo. E a Rafa e o Luiz mandaram junto esse carrinho aqui. Eles só falaram pra tomar cuidado perto de outros bebês. Com esse carrinho. Porque esse carrinho eles pegaram de um homem, na verdade. Então assim, não é muito deles. Mas tá aqui, né? Bom, eu espero que eu não encontre o verdadeiro dono do carrinho hoje. Será que eu sei colocar um bebê no carrinho, gente? Calma. Eu acho que eu suponho como eu devo colocar. Bom, vamos lá, querido. Tem aqui. Eu acho que aqui vai colocar os bracinhos. Aí passa por aqui. Calma. Ela tá olhando. Bom, eu acho que tá certo então. Vai, senta aí. Eu acho que todo bebê gosta de passear, né? Vem. Um bracinho. Outro bracinho. Isso aqui que eu faço. Ah, entendi. Agora fecha desse lado. Pronto. Será que ele tá preso? Ê. Ê. Tá. Tá preso. Tininha. É apenas um bebê. E aí, não tenha ciúmes do seu sobrinho. Vamos passear, vamos? Bom, vamos lá dar uma voltinha. Vamos. Já tô aqui na rua, em direção ao parquinho, e eu percebi que tá meio sol, assim. Nem tá um sol muito quente, mas tá um sol forte. Então eu vou colocar, eu descobri que o carrinho tem uma parte pra proteger ele do sol. E vamos para o parquinho agora, com proteção solar. Gente, ele tá meio agitado, assim. Eu tô percebendo que eu acho que ele tá sentindo que ele tá indo pra uma coisa boa. Será que ele sabe? Será que ele entende? Parquinho. Vamos ao parquinho. Ó. Ele entende. Ele ficou super feliz quando eu falei parquinho. Com certeza ele entende. Ele deve estar super animado por ir ao parquinho. A titia é muito legal mesmo, né? Mamãe não faria isso, não. A titia é de paz. Eu cheguei aqui no parquinho e eu acho que ele já ficou super animado. Porque, gente, olha isso. Ele tá mexendo as perninhas. Quando ele mexe as perninhas é um sinal que ele está animado. Eu acho. Vamos brincar? A titia vai brincar com você. Eu vou brincar com você. Eu vou brincar. Eu não sei se ele tá muito animado. Mas a gente vai se divertir. Vai ser uma tarde de sobrinho e tia. Vem. Vem. Ai, que neném bonito. Você é um neném lindo. Onde você quer ir primeiro? A gente tem escorregador, balanço. Eu vou fazer um tour pra você. Tem uma gangorra. Acho que o sol tá meio forte pra ele. Tem um parquinho de areia aqui. Eu não sei se é muito bom colocar ele na areia. Porque ele vai ficar meio sujo de areia. Depois quem vai ter que dar banho sou eu. Ele tá concordando comigo. Meu Deus. Ele tá animado, gente. Ó, vou fazer um tour pra você do parquinho de areia. Olha, aqui tem um barco. Barco. Você tinha visto barco antes. Alguns pneus. O escorrega. Tá com areia, gente. É melhor ir no sem areia mesmo, né? Vamos mostrar pra ele o que é se divertir com a titia. Tá pronto? Tá pronto? Eu acho que ele não tá pronto, mas ele vai ter que estar. Acho que vou mandar uma foto pra Rafa pra deixar ela mais tranquila, sabe? Vou mostrar que ele tá com a titia dele e que eu estou cuidando muito bem dele. Ele tá até no balanço. E pronto. Mandei pra Rafa. Rafa, olha só. Ele tá se divertindo mais comigo do que com você, hein? Fala pra ela. Mamãe. Me deixa com a titia. Acho que ele se divertiu. Vamos em mais brinquedos. Vamos? Vamos. Ele concordou. Nós brincamos muito, gente. Eu acho que ele tá mais cansado. Ele se aconchegou aqui no meu colo. Tá deitadinho, então eu vou levar ele pra casa. Ver se, eu não sei, se a gente come alguma coisa. Dou uma água pra ele. Ele deve ter ficado com sede de brincar tanto, né? E ele tá chupando o dedo. Muito fofinho, gente. Chegamos no passeio. Eu acho que ele tá com um pouco de sede. Então eu coloquei um pouco de água na mamadeira dele. Aqui no... Ele fica sentado? É, né? Toma. Aguinha. Ah, meu Deus. Bebeu? Quer mais? Quer? Quer água? Acho que ele não quer mais. Eu acho que sim. Será que isso é um sim? Toma. Acho que era um sim. Olha, eu tô entendendo os sinais. Tipo, eu quero mais. Pare. Quero mais. Ó, tenta segurar a sua mamadeira. Ó, segura aqui. Segura você mesmo. Você tem que ser um bebê independente. Porque sua tia não vai poder cuidar de você sempre. E sua mãe é meio doida. Aqui, ó. Ó. Tá. Ó. Gente, eu tô entendendo muito o timing. Tipo, eu quero, não quero. Quer água? Mais água? Você quer ou não quer? Quer água? Isso é um sim? Isso é um não? Ó, minha água. Ó. Gente, o que tá acontecendo aí? Tá bem? Toma. Eu dei bastante água pra ele. Eu acho que já tá bem hidratado. E eu tive uma ideia muito boa. Eu preciso fazer a comida dele. Então eu vou deixar ele aqui no sofá assistindo meus vídeos. Eu vou lá cozinhar. Então, querido, você vai ficar aqui. Ó. Pode encostar a mamadeira. Caso você sinta sede. Eu acho que assim, seis meses, eu acho que já é a idade que ele consegue ficar aqui, né? Vou botar meus vídeos. Eu já volto. Fica à vontade. Vou até abrir pra te facilitar. Já volto. Gente, já deixei ele lá. Então eu preciso fazer isso rápido. Tem uma papinha de banana aqui que minha irmã deixou. Tá com cheiro gostoso. Então eu acho que é boa. E eu vou colocar no pratinho dele. Vou colocar a papinha aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente? Eu acho que ele tá me chamando. Será que tá acontecendo alguma coisa? Tá, eu acho que eu tirei o máximo que eu consegui. Será que é gostoso? Que bom que quem vai comer é ele. Cheguei. Aqui, sua papinha. Esqueci de uma coisa. Já volto. Fica aí, fica aí. Pronto. Agora sim, cheguei. Está na hora de comer. Comida. Eu acho que ele ficou empolgado. Será que eu deveria comer com ele na mesa? Porque ele é tão pequeno. Ele não vai ficar na cadeira, né? Babadou. Será que ele consegue comer? Toma. Não sei se ele quer, gente. Já sei o que eu vou fazer. Olha o aviãozinho. Muito bem. Olha o aviãozinho. Ai, eu sujei ele. Tô brincando. Toma a sua comida. Olha o aviãozinho. Agora ele não quer? Sabe por que eu fiquei zoando ele? Isso. Comida. Sua banana. Que banana gostosa, Tia Ju. Está uma delícia. Olha a cara dele, de quem está gostando. Muito bem. A cara dele me olhando. Ai, gente, que susto. Achei que tinha derrubado a papinha. Ai, gente, ele é muito fofo. Eu vou terminar aqui de dar a comida dele. E depois eu volto para tentar botar ele para descansar. Eu acho que é melhor, né? Está ficando cansado? Gente, a comida dele acabou. Ele não gostou muito dessa informação, não. Acabou sua comida, gente. Eu consegui dar tudo para ele. Limpar a sua boquinha. Vamos beber uma aguinha para digerir melhor. Olha. Eu tenho uma leve impressão de que ele ficou até um pouco mais animado depois de ter comido e assistido meus vídeos. O que será que eu posso fazer com ele agora? Será que eu tento colocar ele para dormir logo? O que você quer fazer, hein? Olha, ele está animado. Olha o pezinho dele. Vocês sabiam que a meia dele tem tipo um negocinho? Hã? Eu acho que ele quer dormir, gente. Ele está meio agitado. Está meio choramingando. Então, acho que eu vou levar ele para o meu quarto e ver se ele dorme. Eu trouxe ele para o meu quarto para tentar fazer ele dormir. Eu vou climatizar o ambiente. E eu acho que ele vai pegar no sono, sim. Temos aqui a bolsinha dele. Minha irmã mandou algumas coisas, né? Vem para cá. Eu estou com medo de você. Você é muito rápido. Isso, sentadinha aqui comigo. Você vai descobrir o que tem na sua bolsa. Vamos ver o que temos aqui. Temos uma mantinha. Ótimo, para ele dormir. Sua mantinha aqui, ó, querido. Temos um... Gente, tem uma roupinha. Ai, meu Deus, que fofa. É um pijaminha quase. É tipo um macacãozinho, gente. Isso é muito lindo. Tem o pezinho. Eu amo macacões que já tem o pezinho. Então, vamos colocar essa roupa em você. Está vendo, né? Só tia demais. Isso. E agora vamos trocar a roupa. Isso foi um sim. Vamos trocar a sua roupinha. Vou ter que tirar a meia dele. Gente, eu amei essa meia. Olha isso. Ela faz barulho, tá? Ele está indo. Tiraram o bode. Ó, eu entendo muito de crianças. Eu acho. Risos. Vamos tirar o bracinho. Vem. Isso. Agora venha com esse bracinho, querido. Isso agora é a cabeça. Não consigo? Consigo. Pronto. A sua meia. Bye-bye. Gostou dessa meia? Gostou da meia? Eu acho que, na verdade, isso não é muito bom, né? Porque está na hora de dormir e eu estou agitando ele. Estou colocando ele para brincar com a meia. Eu deveria estar fazendo um ambiente calmo. É, ambiente calmo que nós vamos dormir. Nós vimos. Eu vou sim. Ó, vem cá. Assim. Muito bem. Olha só o bichinho. Gente, eu esqueço que não. É hora de dormir. Vamos passar o pezinho. Venha, querido. Um pezinho. Agora o outro pezinho. Vem, 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 vem. Isso. Vai. Vai. Vou ter que ir aqui. Ó. Boa. É, querido. Você gosta de conversar, né? O que você está falando agora? Que eu sou uma titia muito legal? É. Ele falou. O que é isso? É. Ó. Fala, Ju. 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 Ó, ele falou, Ju. Eu ouvi Ju, hein? Essa mãozinha, com licença, eu sei que você gosta de botar na boca, mas preciso botar aqui também. Vou terminar de colocar a roupa nele aqui, eu já volto. Tcharam! É o novo bebê. Hoje ele está mais príncipe. E agora vamos climatizar o quarto, pra ele conseguir ter uma ótima tarde de sono. Eu já estou aqui deitada com o meu sobrinho querido. Eu acho que eu vou tirar o brinquedo dele, pra ele entender que está na hora de dormir. Perdão. Desculpa, mas está na hora de dormir. Eu vou te contar uma história pra você dormir, pode ser? Bom, era uma vez, num reino muito distante, um bebê. Esse bebê usava roupa azul e ele estava com a tia dele, porque a mãe dele era uma rainha que foi viajar e a tia era uma princesa. E o sonho dele era morar num castelo muito grande. Então, uma noite antes de dormir, ele sonhou com um castelo muito grande. E ele acordou muito feliz, porque ele achou que fosse verdade, mas não era. Então, ele pediu pra tia dele um castelo. E ela deu, porque ela é muito legal. É isso. A tia sou eu. Um abraço. Vamos dormir, querido? É, eu não sei se vai ser uma missão muito fácil. Acho que eu vou tentar pegar ele. Vem cá com a sua querida tia. Na, na, neném. Na, na. Já sei. Brilha. Deita, deita. Vai deitando, ó. Lentamente, a cabeça vai descendo. Ó, 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 ó. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, brilha, little star, shiny, shiny, little star. Já sei, tem uma técnica infalível. Bota ele assim, ó, deitadinho. É, ele concorda. Você comeu, você brincou, você tinha que estar cansado. É, tinha que estar cansado. É, gente, eu acho que vai ser muito difícil fazer ele dormir. Eu vou tentar e eu volto. Se eu não conseguir, eu volto também. Meu Deus, ele não dormiu ainda. É, gente, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se vocês quiserem uma parte 2, deixa muito like aí, que eu posso pegar ele com a minha irmã de novo. Vamos dormir agora. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho